Sem corrupção, com uma guerra de pandemia e economia subindo, desemprego lá embaixo, o livro da gasolina abaixo de 5 dólares, água para o Nordeste, é hora de off-shore, já começou a sair do papel, 50 taifus na costa do Nordeste, 20 mil quilômetros de ferrovia, Estados do Sul com pleno emprego, com o decreto das armas, para me criticar, passamos de 60 mil mortes em 2018 para 40 mil no ano passado. Melhor presidente até agora. Respeito. Nunca saí fora das quatro olhinhas, alguns me criticam por causa disso, mas nunca saí fora das quatro olhinhas. Não volte para o Brasil, Bolsonaro. Quatro anos de todo dia era segunda-feira. É verdade. Nós estamos aqui para te ver. É, é verdade. Tem algum choro? Tem, lógico. Mas ninguém é perfeito. A gente comete algum desliz em casa, quem dirá. É, ninguém é perfeito. Se bem que em casa a gente sabe quem é o responsável, né? Sempre nós, o marido. Não desisto do seu ideal. Foi a coisa mais importante que os brasileiros tiveram. Eu lamento o que aconteceu no dia 8, é uma coisa da gente, não é que a gente está. É horrível. É horrível. É horrível. É horrível. É horrível. Mas a gente está te agradecendo. Viu tudo que você fez. Mas a palavra é a gente que é gratidão. Gratidão. O pessoal aprendeu, entendeu o que é a política, conheceu os poderes. Exatamente. A gente viu o Diário Oficial. Começou a dar valor à liberdade. Sim. Eu falava para algumas liberdades. Pô, presidente, é igual o sol. Nasce todo dia. Não é assim não. Não é assim não. Não te acredita no Brasil.